E começa amanhã a oitava mostra de produção científica da pós-graduação Lato Senso da PUC Goiás. O tema é ciência, saúde e esporte. Para comentar o evento, nós vamos conversar agora com a professora Helena Beatriz de Moura Belli, que é a coordenadora da pós-graduação Lato Senso. Boa tarde, professora. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, ouvintes. Como será realizada essa mostra? Nossa mostra acontecerá amanhã, das 18h às 22h, com apresentações nas modalidades oral e em pôster. Os nossos apresentadores já estão inscritos, os aprovados, terão essa oportunidade amanhã de socializar o conhecimento e também de publicar os seus artigos científicos, as suas monografias, os seus resumos. E a comunidade vai poder participar também deste conjunto enorme de conhecimento que a PUC oferece. E como vai ser toda essa programação? Nós vamos começar o nosso trabalho às 18h, na abertura solene, no auditório da área 4, e com a inicialização dos trabalhos às 19h, no bloco C da área 4, aqui ao lado da reitoria, com 264 apresentações de trabalhos durante as 3h, das 19h às 22h. E qual é o objetivo dessa mostra? O objetivo maior é de que os alunos, os professores e os nossos regressos possam mostrar aquilo que produziu durante o ano todo e possam levar o conhecimento tanto da comunidade acadêmica quanto do público em geral. E ao final, ter a oportunidade da publicação do seu trabalho em mídia, nos outros mecanismos que nós temos, na internet, nos CDs. Então, eles se sentem bem quando a produção é levada ao conhecimento do público e eles têm condições de, na oralidade, uma habilidade maior no seu trabalho. Certinho. Então, ok. Obrigada, professora, pela sua participação.